Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Meu nome é Vitor Lima, sou o professor de hoje e de sempre, e hoje a aula vai ser sobre Introdução à Metafísica. Introdução à Metafísica em cinco momentos... cinco não, quatro, perdão. No primeiro momento, eu vou falar sobre a origem da palavra. No segundo momento, eu quero falar sobre o contexto filosófico, e aqui eu quero separar, distinguir Metafísica de Ontologia e estabelecer como a Metafísica é feita hoje. Em seguida, eu quero falar sobre os marcos, grandes marcos, grandes filósofos, que estabeleceram o significado do termo Metafísica que variou durante o tempo. E, por último, eu quero te apresentar dois problemas metafísicos para que isso fique bem claro na sua cabeça como opera. O problema do determinismo e o problema da mente e do corpo, da relação mente-corpo, certo? Eu te convido a apoiar o nosso projeto. Se você enxerga o valor no que nós fazemos, está dentro das suas possibilidades econômicas, e você quer assistir a aulas sem propaganda do YouTube, quer ter acesso ao material escrito desta aula, que estará disponível para todos os apoiadores, inclusive das aulas passadas, do curso passado, de todos os outros cursos, inclusive o nosso Clube do Livro, que começou ontem, sobre o Aprender a Viver, do Luc Ferri, considere ser nosso apoiador. O link está aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo, certo? Vamos começar. Vamos começar os 90 slides novamente. E eu quero começar, como eu falei, pela origem da palavra, certo? Vamos lá. A origem da palavra Metafísica vem do grego e vem de uma expressão, tá Meta, tá Física. Significa o quê? Tá Meta, tá Física, significa aquilo que está ao lado ou depois da Física. Tá Meta é além de. Além de. Olha que curiosa essa origem. Tá Meta, tá Física, é uma expressão, aquilo que está além da Física, é uma expressão bibliotecária, é uma expressão de guarda-volumes numa prateleira. Como assim, Vitor? Prateleira. Por incrível que pareça, a Ta Meta, tá Física, essa expressão, para além da Física, foi utilizada por um pensador chamado Andrônico de Rhodes, no século I a.C., ali, 50 anos a.C., século I a.C., século I a.C., século I a.C. E o Andrônico de Rhodes era um grande compilador, organizador da obra do Aristóteles. O próprio Aristóteles fez as suas investigações sobre determinados assuntos, que ele não categorizou num livro apenas. O Andrônico de Rhodes, tempos depois do Aristóteles morrer, pegou as obras do Aristóteles, fez num processo de editoração, categorizando-as e colocando-as após o livro do Aristóteles da Física, da Meta da Física após a Física. É assim que nasce a expressão metafísica, ou seja, a origem dela é editorial, bibliotecária, organizacional. Existe a obra física e existe a obra além da física. Ora, tempos depois, essa obra passou a designar os estudos que se referiam à não mera materialidade da realidade, não ao aspecto físico da realidade, mas ao aspecto que explica o aspecto físico. E, de fato, já veremos, o Aristóteles se preocupa com esses aspectos para além do aspecto físico, embora inicie no aspecto físico. Se a gente for pegar no dia a dia, metafísica talvez seja utilizada para designar estudos muito abstratos, estudos muito etéreos, estudos nada práticos, ou até misticismo, alguma coisa relativa a espiritismo, no sentido mais popular da expressão. Mas metafísica em filosofia não quer dizer nada disso. Metafísica em filosofia quer dizer alguma coisa um tanto quanto mais específica. Tem a ver com a origem, mas tem a ver com outro significado que a palavra assumiu. Certo? Então, a origem da metafísica é essa que eu acabei de te falar. Agora eu quero falar sobre o contexto filosófico, falar como é que a metafísica é vista hoje, e o que a metafísica tem de diferente da ontologia. São duas palavras que podem vir a ser sinônimas, a depender do contexto em que são usadas, mas também elas se diferenciam. Certo? Vamos estabelecer isso aqui. Em primeiro lugar, metafísica hoje, e se você quiser escrever isso, eu te aconselho, significa a investigação filosófica dos aspectos mais gerais e conceituais acerca da estrutura da realidade. Eu repito, é a investigação filosófica dos aspectos mais gerais e conceituais acerca da estrutura da realidade. Por exemplo, existência, essência, causas, princípios, possibilidade, necessidade, são todos conceitos estudados pela metafísica, mas não a existência ou essência de um ser em específico, que a gente chama de ente. Tem essa diferença básica entre ser e ente. O ser seria o mais geral, o ente seria um indivíduo específico. Então, vou te dar alguns exemplos de perguntas que se faz quando nós estudamos metafísica hoje, já que ela é a parte da filosofia que investiga os aspectos conceituais mais gerais acerca da estrutura da realidade. Por exemplo, uma pergunta metafísica é existe livre-arbítrio ou somos determinados pelas leis da natureza? Ou seja, a pergunta é mais ampla sobre a possibilidade da liberdade humana geral. Não da sua liberdade, não da minha liberdade, não da liberdade de alguém que mora no Cambódia, não da liberdade de alguém que mora na Irlanda. a liberdade humana é possível o livre-arbítrio ou ele é inconciliável com o modo como as leis da natureza operam? Então, a pergunta é metafísica. O problema do livre-arbítrio, o problema do determinismo. Outro problema é como é que a mente se relaciona com o corpo? Já que a mente e os nossos pensamentos parecem não estar localizados no espaço, como é que ele se localiza, então, se relaciona, melhor dizendo, com uma coisa que é espacial, como o cérebro. Outro problema, a vida humana como um todo, ela existe, mas tem um sentido? Que sentido tem a vida humana, se é que há? Uma pergunta abrangente, conceitual, sobre a realidade como um todo. Outra pergunta mais específica, entidades abstratas, por exemplo, o número. O número existe fora da mente ou são apenas construções mentais? O número existe porque nós pensamos nele ou, independentemente de nós pensarmos nele, ele existe? A matemática. As leis da matemática foram descobertas ou foram inventadas? Essa é uma questão. Então, eu te dei exemplo aqui de quatro questões metafísicas sobre a estrutura conceitual mais abrangente da realidade. Para utilizar uma metáfora, é como se a metafísica olhasse para a realidade e tentasse investigar o que nela existe e, dentro daquilo que existe, o que é mais essencial. Essa é a investigação da metafísica, no aspecto mais abrangente da realidade. E uma maneira bastante simples de expressar o que é a pergunta fundamental da metafísica, eu te dei quatro exemplos de perguntas, mas, se a gente quiser se condensar, tem a pergunta sobre o que é? O que é? É a pergunta condensada metafísica por excelência. E eu quero destrinchar essa pergunta o que é em duas. Em primeiro lugar, eu posso pegar o o que. Esse o que da pergunta o que é significa perguntar qual é a essência da realidade. E o que significa perguntar qual é a essência da realidade? É indagar pela sua natureza, pela sua estrutura, pela sua constituição, pelas suas causas, pelos seus princípios, nos seus aspectos mais fundamentais. Qual é a estrutura da realidade? Qual é a natureza da realidade? De que isso constitui a realidade? Quais são os princípios fundamentais da realidade? Quais são as causas que operam para que a realidade seja tal como é? Essa é a parte do o que. Do o que é. Se eu focar nesse verbo, o é, o verbo ser, eu posso entendê-lo como o verbo existe. Ser no sentido de existir. Essa caneca é significa que essa caneca existe. Este ser humano é significa que este ser humano existe. Então, o é ele remete àquilo que existe. Em outras palavras, quais são os aspectos mais fundamentais que existem na realidade? O que diferencia, então, aquilo que eu chamo de ficção daquilo que eu chamo de efetivamente real? Quais são as coisas, os tipos de coisas que, de fato, há na realidade? Então, uma eu pergunto pela existência, outra eu pergunto pela essência, constituição, natureza, estrutura. Então, basicamente, essas duas grandes perguntas, princípios, normas, estrutura, natureza e existência, de um lado, constituem as investigações metafísicas. Então, metafísica aqui adquire outra significação, porque, se eu tomar física como originada da palavra physis, grega, que não queria dizer só natureza, mas queria dizer realidade, no seu aspecto mais abrangente, se eu tomar meta como uma palavra que não significa só além de, mas significa uma teoria que se volta para si própria, me explica melhor, Vitor, uma teoria que se volta para si própria? É. Se eu digo para você que nós assistimos a um metafilme, significa que esse filme é um filme sobre como fazer filmes. Se eu digo para você que nós assistimos a uma meta, nós lemos um metapoema, significa que é um poema sobre como fazer poemas. entende? O meta também designa essa volta sobre si mesmo da coisa a que ele se refere. Então, o meta, no metafísica, pode ser uma teoria física, uma teoria da física sobre a própria física. Então, a metafísica se preocupa com as leis que permitem a realidade, a physis, ser o que é. Então, eu investigo o que existe de fato e o que não existe, quais são as estruturas, naturezas, constituições, princípios, causas. A metafísica é uma grande teoria sobre a própria possibilidade de haver a realidade, de que ela é constituída. Entende? Então, isso é a metafísica. Note que é uma coisa bastante abstrata, é uma coisa que fundamenta, ou pelo menos se pretende fundamentar todas as outras teorias que advêm. Qual a diferença entre metafísica e ontologia? Já que a gente já conhece a estrutura da metafísica, tá metatafísica, começou lá como uma expressão editorial, bibliotecária, de arrumação das instantes, mas evoluiu para se tornar a investigação da filosofia sobre o aspecto mais fundamental, da realidade, seu aspecto mais abrangente. Ontologia é uma palavra que surge bem depois. E hoje, ontologia é vista como uma parte da metafísica. Então, você imagina a metafísica como um grande conjunto, você imagina, então, a ontologia como um subconjunto desse grande conjunto. A ontologia é a parte da metafísica que estuda que categorias de coisas há. Que categorias de coisas há. Note, portanto, que a pergunta ontológica é pela existência. pela existência, majoritariamente. Enquanto a metafísica se pergunta pela existência, mas não só. Pelos princípios, pelas causas, pela possibilidade da liberdade, pela relação entre corpo, entende? A ontologia se pergunta só sobre a existência. Que tipo de coisas existem? Que tipo de coisas existem? A palavra vem do grego, a palavra vem do grego, taonta, que significa os seres, ontologia, que significa estudo, ciência, teoria. Portanto, ontologia significa a teoria dos seres, a teoria da existência, a teoria da realidade em sua existência. Esse aspecto. Teoria da existência. Essa é a palavra-chave. Então, ela estuda as categorias dos seres em geral, não em específico. Por exemplo, a biologia estuda e categoriza os seres na taxonomia, mamíferos, ovíparos, por aí vai. A química estuda e categoriza os seres na tabela periódica, por exemplo. Aquela é a ontologia química. A ontologia estuda as categorias dos seres em seu aspecto mais geral. Independentemente se eu estou falando de átomos e moléculas, se eu estou falando de animais ou não animais, se eu estou falando de números ou não números, eu posso categorizar em um aspecto abrangente que pegue todos eles sem os localizar em estudos específicos? isso é ontologia. Então, exemplos de perguntas ontológicas é quais são as partes fundamentais da realidade? Existem partes materiais apenas, existem partes imateriais apenas ou também. Como se relacionam as partes fundamentais da realidade? As entidades materiais são o fundamento da realidade como um todo ou o que é o fundamento da realidade como um todo são entidades imateriais? Uma pergunta ontológica. as partes materiais, sapatos, por exemplo, são mais reais que as partes imateriais? Por exemplo, o conceito de sapato? O sapato sensível é mais real que o conceito de sapato? Claro que é, Vitor, óbvio que é, mas não é tão simples assim. Se você for se perguntar o que é real, uma das características que você atribui a essa palavra é justamente a de perdurar no tempo, é justamente a de não acabar, é justamente a de ter uma existência que seja ela mesma independentemente de circunstâncias. O real é aquilo que existe por si próprio, não depende do meu pensar para existir. O que é mais duradouro? O conceito de sapato ou o sapato sensível, físico? O sapato sensível físico é questão de anos, ele vai se desintegrar, ao passo que o conceito de sapato vai ficar. Ora, se você atrela a realidade àquilo que é e fica, parece que o conceito é mais real do que o sapato físico. Só para complexificar um pouco aqui, tem basicamente duas posições em ontologia, materialismo ontológico e o idealismo ontológico. Segundo o materialismo ontológico, é entidades materiais, como sei lá, partículas, processos químicos, energia, são mais reais que aspectos não físicos, como a consciência humana, por exemplo, que não é facilmente colocada em termos físicos, sabe? Não dá para dizer que aspecto da consciência corresponde a que neurônio, a que sinapse, exatamente. Em outras palavras, é a alegação básica de que a realidade existe de modo independentemente da consciência, do pensamento, dos aspectos mentais. A realidade é essencialmente material, física, civil. O idealismo ontológico, por outro lado, afirma que os fenômenos imateriais, mente, consciência, são muito mais reais do que entidades materiais. Entende? Então, a alegação básica do idealismo é que a realidade existe à medida em que é constituída na mente, na mente, seja ela a mente humana, seja ela uma mente que constitui a realidade como um todo. Então, o aspecto da realidade como um todo seria mais mental material do que material, mais imaterial do que material. Parece uma pergunta ultrapassada, mas não é. Tem complexificações para cada uma delas, tem respostas e contra-respostas que são extremamente apaixonantes até de se engajar. Então, isso é a metafísica como é feita hoje, se desdobrando na ontologia. Metafísica, parte da filosofia que estuda a realidade e seu aspecto mais abrangente. Pergunta pela existência, pela essência, pela possibilidade, pela necessidade. Ontologia, ela foca no aspecto da existência. Que tipos de coisas há? Certo? Isso é metafísica em ontologia. Houve alguns marcos históricos, porque a palavra metafísica foi inventada com o andrônico de Rhodes, 50 a.C., mas antes dele já havia estudos que poderiam ser categorizados como estudos metafísicos. Por exemplo, lá em Platão. Platão viveu antes do andrônico, portanto o termo não tinha sido inventado quando Platão filosofou, andou pelas ruas de Atenas e escreveu suas obras. Mas ao Platão é rememorada, é atribuída, melhor dizendo, uma doutrina que hoje se chama de platonismo, que é basicamente a divisão da realidade em duas categorias de coisas, sensíveis e inteligíveis. Isso se chama inclusive dualismo ontológico. dualismo ontológico significa que quando eu vou categorizar os tipos de coisas mais fundamentais que há, existem, categorizo ela em entidades que eu posso sentir pelos sentidos, entidades empíricas, entidades inteligíveis, que eu só posso acessar via intelecto. Esse dualismo ontológico é remetido ao Platão. O Aristóteles, por sua vez, também, como nós vimos, é anterior ao termo metafísica que foi inventado pelo Andrônico, mas o Andrônico categoriza a metafísica com base no que o Aristóteles escreveu. O que o Aristóteles escreveu? Bom, o Aristóteles, ele próprio, chamava esses escritos de filosofia primeira, não porque ela tivesse que ser estudada no início, mas porque ela fundamentava todos os outros estudos. na ordem dos estudos ela seria a última porque ela é a mais abstrata e mais difícil de acessar. Mas, em termos lógicos, em termos de outra ordem, ela é anterior. Sem ela, os outros estudos sequer têm existência. Então, o Aristóteles, nesse estudo, chama ela de filosofia primeira, também aparece o nome de ciência do ser enquanto ser, sabedoria e teologia estudo da primeira substância ou motor imóvel. Então, é uma investigação dos seres em seu aspecto mais geral, não, em seu aspecto mais particular, biológico, matemático, químico, aspecto mais geral. Ele estuda categorias, estuda causas, estuda primeiros princípios, estuda substâncias. Esses são conceitos aristotélicos para dar conta da metafísica, que ele não chamava de metafísica. A escolástica, a tradição medieval, a metafísica era um termo bastante já utilizado e já tem uma sistematização, organização, estruturação muito maior da metafísica. Eles tinham uma estruturação, grosso modo, de bipartida. De um lado tinha metafísica geral, de outro lado tinha metafísica especial. A metafísica geral era a ontologia, propriamente dita, examinava o conceito geral de ser, de realidade, sentido mais abrangente. e a metafísica especial tratava dos domínios específicos do real, o que hoje nós chamaríamos de ciências. Então, tinha a cosmologia, o que eles chamavam de filosofia natural, a investigação sobre a realidade material, tinha a psicologia, tinha a investigação sobre a alma, investigando a sua natureza, a constituição, a estrutura, bem como as suas propriedades, e tinha a teologia natural, a investigação sobre Deus e da sua existência por meio da razão e da fé. Então, tinha a metafísica geral, que era a ontologia, tal qual o Aristóteles A concebia, e tinha a metafísica especial, que se desdobrava nas diversas ramificações da ciência. Então, uma coisa bastante importante, se verificar que metafísica, na época escolástica, era sinônimo de a totalidade dos estudos que há, e essa metafísica se desdobrava. Metafísica era sinônimo de filosofia, que era sinônimo de ciência. Essas palavras não estavam nessa época separadas. No pensamento moderno, isso vai começar a ser contestado e, já que nós estamos falando de marcos aqui, e não especialmente da história na sua minúcia, o grande marco é o filósofo David Hume, século XVIII já, o seu tratado da natureza humana, argumenta que, bom, o que nós assumimos como objetos metafísicos, nada mais são esses grandes conceitos, substância, necessidade, possibilidades, categorias, nada mais são do que nomes, e não entidades que existem por si mesmas, que nós utilizamos para associar as nossas percepções e impressões que vêm dos sentidos que acontecem com regularidade, com frequência. Então, não é que existe alguma coisa como a substância, é que a substância é um nome que nós criamos para associar a determinada classe de impressões e percepções sensórias que acontecem com frequência. Então, o Hume, Hume não, perdão, é o de Hume, Hume, é um filósofo que tenta desbancar os grandes conceitos metafísicos reduzindo-os a hábitos mentais que resultam em nomes que se referem a frequências e constâncias de estímulos sensórios, mas nada mais, nada mais. Tudo que nós podemos dizer é como nós nos habituamos a nos referir à realidade, nós não podemos nos referir à realidade ela mesma. Então, Hume provoca um grande abalo desses grandes conceitos, esse abalo desperta um grande gigante da filosofia do seu sono dogmático, essa expressão utilizada pelo próprio gigante acordado, que é o Immanuel Kant, e o Immanuel Kant faz uma teoria então, de que a realidade nela mesma, objeto da metafísica e da ontologia, não é acessível ao conhecimento humano, é acessível ao pensamento humano, mas não é acessível ao conhecimento humano. Nós não podemos afirmar que conhecemos a realidade como ela é, porque, diz o Kant, a realidade como ela é, já é filtrada pelo modo como nós conhecemos, e nós, enquanto sujeito, enquanto cérebro, não é físico o que o Kant está falando, mas enquanto estrutura abstrata, nós já temos categorias que filtram a realidade. Por exemplo, o Hume fala, nós criamos nomes para organizar os hábitos mentais perceptivos que nós temos, e o Kant fala, esses hábitos mentais já estão inscritos no modo como a gente conhece, então eles já são uma categoria do nosso processo de conhecer, só que essa categoria que organiza a realidade em nexos causais, por exemplo, ela é uma categoria que pertence ao nosso processo de conhecer e não à realidade ela mesma. Então não dá para dizer que a realidade é causal, dá para dizer que nós percebemos causas na realidade, mas podemos ir até o limite de dizer o seguinte, o nosso modo de conhecer é causal, não dá para dizer que a realidade ela mesma é causal. E o Kant, portanto, decreta que se eu quero dizer conhecimento, então eu tenho que estabelecer os limites do que eu conheço, e os limites do que eu conheço, bom, é o aparato cognitivo que eu tenho para conhecer. Eu posso descrevê-lo, mas eu não posso descrever o que é a realidade para além dele, que a realidade para além dele me é inacessível. E o Kant, fica sendo conhecido então como na modernidade um grande coveiro dessas grandes concepções metafísicas, não que ele tenha ganhado a batalha, eu vou parar nele como marco histórico, mas basta eu dizer aqui que o Kant tem seus opositores. Talvez uma premissa, um contra-argumento, melhor dizendo, básico ao que o Kant diz é, tudo bem Kant, você está dizendo que não dá para acessar a realidade tal qual ela é, porque ela é sempre filtrada pelo modo como a gente a conhece. Mas quem disse que dá para a gente saber o modo como a gente conhece com tanta segurança quanto você afirma? O modo como a gente conhece se dá do modo como você descreve? Nós temos categorias na cabeça, nós temos espaço e tempo? Espera aí, como é que a realidade ela mesma é inacessível a você e o modo como nós conhecemos é acessível a você? Não está bem explicado isso. E aí, começa uma série de objeções ao Kant também. Tem um longo debate que vem até hoje. Que vem até hoje. Então, Kant não é a palavra definitiva sobre o acesso à realidade. Há várias teorias alternativas sobre como nós nos relacionamos com a realidade ela mesma. O Kant não decretou o fim das possibilidades de investigar a realidade tal qual ela é. É isso que eu quero que você pense. mas nota como as investigações metafísicas foram se modificando no decorrer do tempo. Metafísica hoje, ao contrário do que era na tradição escolástica, já não é mais sinônimo de ciência, sinônimo de filosofia. Metafísica hoje é uma parte da filosofia. Metafísica também se desdobra em ontologia. Esses são os marcos históricos da metafísica que eu queria te falar. agora eu queria te falar também sobre dois problemas metafísicos. Um deles é o problema do determinismo e o outro é o problema da relação mente-corpo. Ambos são problemas que têm a sua formulação mais conhecida na formulação moderna. O problema do determinismo que é por onde eu vou começar é aquele segundo o qual os fenômenos naturais estão ligados uns aos outros por cadeias necessárias isto é rígidas a ponto de um elo causar o outro de determinada maneira e não de outra não havendo possibilidade de ser de modo diverso. Ora o determinismo diz que a natureza segue um nexo causal esse nexo causal não pode ser de outra maneira de modo que tudo o que acontece não pode acontecer de modo diferente porque não é voluntário esse acontecimento esse acontecimento se deve a uma causa anterior se deve a uma causa anterior que se deve a uma causa anterior e esse nexo causal ele é tão rígido que não permite alternativas permite só uma cadeia que acontecerá inevitavelmente ora se a natureza se comporta assim o fato parece indicar que sim numa análise primeiro à primeira vista pelo menos à primeira vista eu vou te dar um exemplo porque que nós conseguimos prever um eclipse solar que acontecerá daqui a muitos anos e de fato podemos prever o dia a hora que acontecerá porque a natureza não escolhe acontecer a natureza acontece se nós conhecemos as variáveis envolvidas a massa do planeta a velocidade blá 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 a força gravitacional se nós conhecemos as variáveis envolvidas nós podemos calcular com bastante exatidão o que acontecerá por quê? porque a natureza é previsível porque ela segue leis porque essas leis não mudam essas leis são necessárias portanto o que acontece na natureza parece estar determinado se parece estar determinado não há liberdade na natureza se nós somos parte da natureza nós seres humanos nós também estamos determinados esse é um problema tem um grande nome chamado Pierre-Simon Laplace que viveu ali no século XVIII início do século XIX matemático astrônomo e ele é conhecido por um importante experimento de pensamento chamado demônio de Laplace demônio de Laplace segundo o demônio de Laplace é um experimento de pensamento portanto é uma imaginação o conhecimento do estado do universo num dado momento estou lendo para você aqui e o conhecimento das leis da mecânica permitem prever rigorosamente todos os estudados futuros porque o elo de causalidade sobre o qual eu já te falei dos fenômenos se segue de modo necessário bom se saber o que acontece num dado momento saber as leis que regem esse fenômeno me permite concluir o que vai acontecer num dado momento para o futuro Laplace propõe o seguinte experimento devemos considerar vou ler aqui o que o Laplace escreveu devemos considerar o estado presente do universo como o efeito de seu estado anterior e como a causa daquilo que vai seguir-se uma inteligência que por um instante dado para o demônio do Laplace uma inteligência que por um instante dado conhecesse todas as forças todas todas de que a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a compõem englobaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os dos mais leves átomos nada seria incerto para ela e o futuro como o passado seria presente aos seus olhos se houvesse uma entidade demônio não no sentido da bíblia no sentido de um ser todo poderoso que soubesse que soubesse que tivesse a capacidade cognitiva todas as forças da natureza e a situação respectiva dos seres tanto os grandes quanto os pequenos ela veria o universo como um todo de uma só vez porque ela saberia todas as cadeias causais que estariam dispostas portanto ela saberia o que aconteceu o que acontece e o que acontecerá então parece que nesse cenário se a natureza se comportar assim mesmo tudo é determinado entende? esse é um problema para você fugir desse problema você tem que fazer metafísica tem que fazer metafísica deu para entender aqui a gravidade da situação e o segundo aspecto o segundo problema metafísico para te dar a título de exemplo é o problema mente-corpo não foi inventado na modernidade esse problema mas a sua formulação mais conhecida se deve ao Descartes Descartes filósofo moderno século 16 1596 a 1650 propôs na sua obra mais de um livro na verdade a seguinte sustentação argumentativa lembra que o que achava no Descartes é o penso logo existo penso logo existo a conclusão é que ele existe a conclusão é eu existo je suis je pense cogito ergo sum ele constata que ele é porque só para lembrar tem aula do Descartes aqui mas só para lembrar não dá para duvidar do pensamento porque a própria dúvida é pensamento para duvidar você tem que pensar e para pensar tem que existir tanto é algo evidente que você existe enquanto pensa entende não dá para duvidar disso duvidar já é pensar pensar é existir quando ele constata que quando penso existo ele se pergunta em seguida o que que sou esse eu quando penso existo mas o que que é esse eu que existo ele fala esse eu não é um corpo propriamente é uma substância pensante é uma coisa que pensa que dá um nome em latim para isso que é res cogitans res significa coisa e res é proposital porque res significa coisa indefinida mesmo indefinida então uma coisa que pensa é tudo é tudo que sei que sou uma coisa que pensa existem coisas que pensam que não se localizam no espaço e no tempo existem coisas que se localizam no espaço e no tempo e que não pensam então ele chama essas coisas que existem no espaço e no tempo de res extensa res extensa extensa deriva extensão significa ter dimensões se localizar no espaço e no tempo então ele divide a realidade em res cogitans aquelas coisas que pensam que não tem dimensão espacial que não se localizam no espaço no tempo e aquelas coisas que sim se localizam no espaço no tempo que tem dimensão material física então ele faz uma diferença que é bem assim essas são ele está fazendo uma mini ontologia aqui a ontologia é o mundo é dividido em res cogitans e res extensa coisas que tem espacialidade e coisas que não tem espacialidade essas coisas elas se manifestam de maneiras diferentes esses manifestos das coisas o Descartes chama de modos então por exemplo um gatinho uma montanha e um microfone são modos são manifestações da res extensa porque tem dimensões espaciais um pensamento uma imagem sentimento são modos da res cogitans são manifestações maneiras de se manifestar da res cogitans então tem as res cogitans e extensa e seus respectivos modos maneiras de se manifestar em suma a realidade é composta de realidade mental realidade de pensamento e realidade corporal realidade dimensional ora o problema então é o seguinte como é que a mente que não tem extensão posto que é pensamento não tem espacialidade tem efeitos sobre o corpo que tem extensão posto que é matéria é que é algo que não tem matéria que é imaterial que não tem espacialidade tem efeitos sobre o corpo como é que eu penso agora que vou falar e falo a mente que é imaterial tem efeito sobre o material esse é o problema mente e corpo formulado pela filosofia cartesiana esse problema tem dois subproblemas dois subproblemas um deles é como entidades espaciais e não espacial podem se relacionar de modo causal entende como é que é isso porque para o decarte as duas entidades elas não seguem as mesmas leis porque parece que não seguem as mesmas leis mesmo o que é pensamento não tem peso por exemplo não tem massa por exemplo no pensamento parece que as leis da contradição e da não contradição não se aplicam o pensamento é solto ao passo que a materialidade tem massa a materialidade tem o que a gente chama de energia na física moderna o pensamento parece que não tem essas coisas se a dinâmica de cada um é bem diferente como é que eles se relacionam de modo causal como parecem se relacionar isso é um problema outro problema é que o mundo material parece um sistema fechado governado por leis físicas e bom como a gente falou lá no Laplace como é que um um sistema fechado a res extensa governado por leis físicas é é causado ou pelo menos sofre a ação de uma coisa que não é física uma coisa que não segue as mesmas leis como é que o pensamento se relaciona com esse sistema fechado esse é um problema e esse problema ele persiste até hoje ele persiste até hoje problema da mente e corpo é claro que não na formulação cartesiana isso tem inúmeras outras formulações desse problema mas essa é uma possível como introdução para você que não manja absolutamente nada disso certo então para resumir o que é metafísica vamos lá resumir o que é metafísica metafísica é o seguinte metafísica é a investigação da filosofia que estuda a realidade é seu aspecto mais abrangente e conceitual modalidade necessidade substância categoria a metafísica se desdobra em ontologia ontologia investiga a existência que tipo de coisas há a pergunta fundamental da metafísica em termos muito didáticos é o que é esse o que se refere à natureza constituição estrutura da realidade e o e se refere à existência existência que tipo de coisas há Platão era um dualista dizer que havia duas coisas há sensível e há inteligível o Aristóteles não é um dualista ele vai unificar a realidade como um todo mas vai dizer que a realidade em seu aspecto mais fundamental é é abstrata mas não porque o abstrato exista fora do físico mas porque o abstrato é aquilo que dá inteligibilidade à realidade os escolásticos fizeram da metafísica sinônimo de ciência e de filosofia eles foram dividindo metafísica geral metafísica particular a geral seria a ontologia propriamente dita e a particular se desenvolveria nas ciências até então conhecidas o Hume é um grande filósofo que põe em xeque a possibilidade de acessar conceitos abrangentes como necessidade possibilidade substância causalidade dizendo que tudo isso nada mais são do que hábitos mentais nomes em existência fora da mente o Kant concorda com isso mas fala que não são apenas nomes mas sim categorias inscritas no nosso próprio modo de conhecer que fazem parte da nossa cognição e da qual nós não podemos abrir mão porque é assim que nós conhecemos o mundo o Kant não é a palavra definitiva em modernidade muita gente contraria ou contra-argumenta se as teses sobre o modo como nós conhecemos de verdade são verdadeiras e o debate continua temos dois problemas metafísicos como exemplo é claro que não são os únicos um é o do determinismo ora se a natureza se comporta de acordo com leis físicas e essas leis não escolhem acontecer elas simplesmente acontecem e se nós fazemos parte dessa natureza então nós não somos livres outra se um ser por imaginação soubesse as leis todas da natureza e soubesse que cada corpo é grande ou pequeno ele saberia capturar numa só intuição presente o passado e o futuro da realidade o demônio de Laplace e o problema mente-corpo é constatar ou defender que existem dois tipos de categorias na realidade pensamento e corpo e que elas seguem leis muito diferentes uma é dimensional outra não é dimensional uma segue o tempo outra não segue o tempo ora mas como é que elas se informam como é que elas se causam mutuamente se elas seguem leis muito distintas então isso é o problema da mente-corpo tal qual formulado pela idade moderna que diz ou dá exemplos de problemas metafísicos propriamente ditos então espero ter esclarecido para você esse conjunto de conceitos da metafísica e nós teremos agora algumas quantas aulas antiga, medieval, moderna e contemporânea nós teremos quatro aulas sobre metafísicas antiga, medieval, moderna e contemporânea então você vai ter mais quatro aulas e vai ter um belo panorama sobre o que é a metafísica e sobre como ela foi feita na história da filosofia certo? por hoje a aula é essa foi um pouco mais curta mesmo deixe sua dúvida aqui embaixo nós nos vemos e nos falamos no chat e te vejo na próxima aula muito obrigado aula 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 aula